O discurso de Eduardo Leite é um discurso não de candidato, de candidatíssimo. Ele tentou ali ponderar as palavras, fez um bom uso das palavras para não colocar ali nada que o deixe já oficialmente pré-candidato a presidente da República, mas o Tom é de candidato. O Tom, inclusive do vídeo dele que circula nas redes sociais, é mais de candidato ainda, o que é absolutamente legítimo. Ele sempre foi pré-candidato a presidente da República, disputou as prévias com o João Dória, perdeu prévias democráticas, um pouco atrapalhadas as prévias, tivemos aquele problema inicial, ela foi remarcada mais de uma vez, mas foram prévias democráticas com ampla adesão dos filiados do PSDB, mas prévias muito bem feitas. Nenhum partido na história recente do Brasil fez prévias com uma participação assim tão grande. Ele perdeu, começou negociações com o PSD para continuar a disputar o cargo de presidente da República, então que ele é candidato, isso nunca escondeu, ou seja, é legítimo que neste momento ele esteja querendo novamente disputar o cargo. Só que uma coisa precisa ser dita. Este novo cenário que Eduardo Leite apresenta, um cenário com novos atores, novos partidos para discussão, me parece uma roupagem um pouco florida, na verdade, para tentar, de certa forma, justificar uma nova entrada no cargo que ele quis disputar com o seu partido e perdeu. Vamos falar de forma bem clara. A única opção realmente democrática e dentro das quatro linhas da lei para Eduardo Leite disputar o cargo de presidente da República no PSDB é se João Dória desistir. Não há outro. As prévias foram feitas, a convenção só homologa as prévias, se João Dória desistir, aí sim Eduardo Leite pode ser candidato. Portanto, o único fato novo não é a aparição de novos partidos, a união com a União Brasil, o que quer que seja. O fato novo é que João Dória não tem sequer 4% nas pesquisas. João Dória não chega a sequer assustar qualquer outro candidato. Este é o fato novo. É que Eduardo Leite jamais poderá falar isso e, portanto, precisa trazer elementos para justificar essa sua nova tentativa de sair pelo partido que sempre foi filiado. O problema, né, Augusto, que até o próprio Eduardo Leite também não pontua muito bem nas pesquisas, né? Os dois não estão bem, né? É verdade. É verdade.